Primavera dos Museus terá programação especial no Palácio do Quiquito. Durante todo o mês de setembro, quem visitar o Museu do Festival de Cinema poderá participar de uma série de atividades que promovem a reflexão sobre o papel dos museus na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Com o tema Museus, Acessibilidade e Inclusão, em comemoração à 18ª Primavera dos Museus, o atrativo tem uma programação especial. Entre os destaques, a exibição do curta-metragem Dudu e o Lápis, Cor da Pele, no Cineminha do Palácio do Quiquito. Além disso, o Palácio promoverá uma campanha de arrecadação de alimentos e fraldas em troca de ingressos para o museu, com o objetivo de apoiar comunidades indígenas da região. Mais informações pelo arroba Palácio do Quiquito.